Alô você, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Professor Elmar. Prontos para mais uma aula? Pessoal, a aula de hoje é interessantíssima. Olha só, vamos analisar imagens de tomografia de cérebro para descobrir se ele tem tumor ou não. Antes de mais nada, eu vou te dizer, eu não entendo nada de medicina ao ponto de reconhecer se existe tumor ou não em uma chapa de ressonância magnética ou de tomografia. Observe essas imagens aqui. Olha essa. Olha essa outra. Você tem capacidade de me dizer qual destes tem um tumor? Claro que não, né? Muito menos eu. Então, assim, a inteligência artificial vai ajudar quem tem condições de descobrir se existe ou não tumor em uma desses indivíduos, dessas chapas. Então, vamos lá para a nossa aula? Aê, pessoal, tudo bem? Bora lá, tela branca. Tela totalmente branca para a gente montar nosso algoritmo de hoje, tá? Mas antes de eu montar o algoritmo, não se esqueça, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe para os amigos. E no decorrer da história, vamos tentar escrever um pouco o que vocês estão gostando, o que não estão gostando, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, ó, estamos aqui no Orange, Então, vamos abrir aqui a nossa tela e vamos atrás dos nossos dados, nosso banco de dados. O que vamos mexer hoje é com imagem. Então, se é com imagem, temos que ir direto nessa Image Analytics. Pronto. Vou importar a primeira aqui, ó. Aqui a primeira. E depois a segunda. Já vamos entender por que isso aqui. Primeiro. Este primeiro, eu vou colocar o treinamento. Eu já separei, tá? Todos os dados aqui referentes aos tumores, tá? Eu vou passar na descrição do vídeo, eu vou colocar onde eu encontrei esse dataset, tudo bem? Então, vamos lá. Treinamento. Treinamento. Deixe ele carregar aqui, ó. São 121 imagens de duas categorias. Com tumor ou sem tumor. Agora, vou puxar um Image View para olhar essas imagens, ó. Observe aí na tela, ó. Todas as imagens. Certo? Isso aqui é para o treinamento. Ok. Para fazer o teste, eu vou utilizar um outro banco de dados, onde eu vou colocar ele como o teste. Aqui, ó. Teste. Então, rapidinho aqui. Teste. E vamos selecionar isso aqui. Pronto. Tem 26 imagens aqui de duas categorias. Beleza? Pronto. Então, tá aqui. Certo? Vamos pegar o Image View. E olha como está as imagens. Ok? Perfeito. Bom, agora, todas as imagens, eu tenho que utilizar esse widget aqui, que se chama Image Embed. Que eu vou colocar todos eles por meio de números de bits, pelas distâncias de cada um deles. Então, vamos ligar aqui. Ele vai processar. Enquanto ele processa lá de cima, eu já vou puxar aqui de baixo para acelerar esse processo. Ok? Aqui já foi feito. Então, eu vou puxar um Data Table para podermos observar esses números. Então, olha aqui, pessoal. Categoria, o nome da imagem. Aqui, todos os números relacionados a cada uma das imagens são um total de 2.047 distâncias diferentes para poder analisar cada uma dessas imagens. Por enquanto, está simples, né? E vai continuar simples. Aqui embaixo, eu vou puxar outro Data Table. Esse Image Embed. Para você poder enxergar cada um deles. Perfeito? Muito simples, bem simples. Agora, o que eu quero fazer hoje? Eu quero analisar diversos algoritmos de predição. Então, eu vou em modelos aqui e vou colocar, primeiro, eu vou colocar o Adabost. Aqui. O Adabost vai estar com o número de estimadores de 100. O 1 aqui e fixado em 13 random. Beleza? Mantenha assim. O outro, a rede neural. Em seguida, eu vou colocar também o SVM. Depois do SVM, eu vou colocar a Regressão Logística. Além do Regressão Logística, KNM. Pronto. Eu tenho cinco algoritmos diferentes aqui. Cada um deles vão ser utilizados para fazer a análise da predição dessas imagens. E eu tenho que utilizar o Test Score. Então, todo mundo já conhece isso aqui. É muito parecido com aquela outra aula. A aula do teste do Covid. Vai aparecer aqui na descrição. Você vai poder acessar isso aí. Bem? Bom, vamos lá. Ligou o Test Score. Ligou cada um destes algoritmos. Vamos ligar todos. E também ligá-los aos embeds. Bom, consegui ligar todos. Agora, isso aqui pode demorar alguns minutos. Eu vou acelerar o vídeo, ok? Beleza, pessoal. Conseguimos aqui 100%. Agora, ele está carregando os outros algoritmos aqui, certo? Vamos ver como é que ficou o nosso Test Score. Dá dois cliques no Test Score. Pronto. Olha aqui, olha. Olha que maravilha, olha. A acurácia. Quem foi que teve a melhor acurácia dentre todos esses algoritmos? É fácil ver que foi o SVM, rede neural ou regressão logística. O F1, que teve o maior valor, foi rede neural e regressão logística. A precisão também. E o recall também. Então, por esses números, é bem simples entender que os melhores algoritmos para esse tipo de análise foi tanto a rede neural quanto a de regressão logística. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, eu vou voltar aqui na evolução, evolute, e puxar uma matriz de confusão para observar esses valores. Rapidamente. Aqui, pronto. Olha o Adabouso. Como é que funciona? Eu já expliquei isso para vocês, mas é bom explicar novamente. Aqui tem o número atual e o número de predição, ou seja, 89 considerado não foi predito como não e 2 como sim. Um total de 30 elementos como que é sim foram preditos como 25. Então, teve um total de 5 erros aqui com relação à predição. Beleza? Rede neural. Olha a diferença. Teve apenas, aparentemente, um erro dentro de todos. O SVM, 11 erros. Regressão logística, também um erro. E o KNN, 30 erros. Certo? Então, eu posso ver também por uma proporção aqui, em porcentagem. Observe. O número de erro aqui, 7,45,3%. Rede neural, 1,1%. SVM, 10,8%. Regressão logística, 1,1%. E KNN, 24,8% de erro. Então, dentre todos, o que ficou melhor organizado foi rede neural e regressão logística. Mais um teste, que é o chamado análise de ROC. Vamos colocar aqui. Análise de ROC. Ficou um pouco confuso? Primeiramente, eu vou desmarcar todos para você conseguir entender cada um deles. Observe que essa coluna vai de 0 a 1. E a linha aqui também de 0 a 1. Então, o que eu vou fazer? Vou escolher o Adaboost. E aqui como NO. Quanto maior esse gráfico e ele mais encostado nessa linha, melhor. Observe que o valor para o Adaboost foi de 0,731. Vocês conseguem ver? Então, beleza. Para a rede neural, foi de 0,977. O SVM, 0,839. Regressão logística, 0,999. Quase 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Enquanto que o KNN ficou 0,794. Então, nessa situação, para as respostas NÃO, o melhor aqui foi o regressão logística. Para o SIM, vamos ver. No SIM, 0,032. E rede neural, 0,202. Então, para o SIM, é quanto mais próximo de 0. Então, qual foi o melhor aqui? Regressão logística. Regressão logística está muito, muito bem. Beleza? Isso que se chama análise de ROC. Beleza? Bom, agora vamos fazer a predição para a gente ver nosso resultado. Nosso resultado. Então, vamos lá. Nosso resultado agora. Pego. Ligo esses embeds aqui do teste. E vou ligar todos os algoritmos. Ficou claro que o melhor foi a rede neural e regressão logística, né? Mas vamos ligar todos. É bom que faz uma análise mais concisa. E, inclusive, você quando for utilizar isso aqui para fazer um artigo científico, você tem mais condições de verificar todos. Então, resultado. Resultado. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Olha que lindo isso aqui. Eu vou primeiro colocar o não. Então, dentre todos estes, deixa eu aumentar aqui para você, que no meu teste eu já tinha certeza absoluta que esses indivíduos aqui do 1 ao 11 eram considerados como não tendo tumor. Então, observe que a rede neural de todos eles, 100%, ela informou que não tem tumor, de fato. Enquanto que o KNN, ele teve um de 0,96%, 0,93%, 0,86%, ou seja, com um número abaixo. Regressão logística também foi 1 em todos. O SVM teve um acerto entre 0,97% a 0,99% e o Adaboost foi de 0,737%, 0,27%, olha só, esse aqui ele errou feio, enquanto os outros. Para os que são, de fato, que têm um tumor, observe as respostas aqui. Bom, todos estes aqui têm tumor. Então, a rede neural acertou em todos? Não, ela teve, de certa forma, um erro. Esse indivíduo aqui, ele colocou como não, porque, ó, ele disse que é 0,24% de chance de ser não. E, na verdade, ele tinha um tumor. Enquanto que regressão logística, ele acertou, ele teve, esse aqui ficou 0,41% de chance de ser sim e 0,34%. Ou seja, ele teve praticamente dois erros. Dois erros. Enquanto que... Dois erros não, duas chances de erro. Por quê? Porque ele acertou falando que sim, mas foi apenas com 59% de acerto, enquanto que este aqui foi 66%. A rede neural, nesse caso aqui, nesse mesmo indivíduo que teve uma chance baixa, ele afirmou que 64% de chance de não ser. Então, aqui, ó, 36% de ser não. Certo? Então, é possível verificar que há tumores diferentes. Necessário o quê? A visão de um especialista também. Não dá para simplesmente apenas confiar com a máquina de inteligência artificial, mas ela auxilia bastante. Para mostrar um pouco melhor, vamos pegar uma matriz de confusão. Observar aqui os erros. Ó, o Adaboost teve praticamente três erros, num total de 26. A rede neural, um erro. E regressão logística, teve praticamente nenhum. Certo? Então, é isso, gente. Muito simples de se fazer. Você tem total capacidade de analisar vários tipos de imagens e conseguir achar um diagnóstico. Muito simples, por meio de um trabalho que aparentemente é muito simples e de verdade é. E aí, você tem condições de descobrir todos esses números. Gostaram da aula? Rapidinho a aula para a gente poder achar um bom número, né? Beleza, pessoal? Ó, toda semana teremos novas aulas. Então, espero vocês aí nas próximas aulas. E não se esquece de se inscrever no canal, hein? O canal tem que subir um pouquinho e precisa de você. Assistam as aulas e compartilhem com os amigos. Faz um comentário. O que você achou dessa aula? Será que é possível analisar outros tipos de imagens? Claro! Eu quero ideias de vocês. Me dê aí. Qual ideia que vocês querem analisar? O que vocês acham de analisar? Ou se um fígado tem hepatite ou não? Ou se quiser ir para um ramo mais diferente? Tipo, será que uma rede neural identifica uma águia azul como uma águia? Será? Será que ela consegue identificar um desenho de um urso como sendo um animal urso? O que vocês acham desse desafio? Bom, escreve aí o que vocês acham que a gente vai montar para vocês e tentar fazer as melhores aulas possíveis com este software muito interessante que se chama Orange Data Mining. Beleza? Então, tchau gente! Um abraço! Tchau! Valeu!